O líder, Givaldo Carimbol, Sr. Presidente, Srs. e Srs. e Deputados, 17 anos, 17 anos, se tira de uma emenda a prerrogativa dos estados poderem criar os municípios. A Câmara Federal, através do senador, faz a regulamentação há 12 anos atrás. Estavam falando aqui de década. 513 deputados estão aqui nesta casa buscando legislar com o sentimento da sociedade brasileira e regulamenta através de um senador da República coisa que há 17 anos foi retirado, que há 12 foi tentado recompor na sua regulamentação. Depois de 12 anos é votado no plenário da casa e quando é votado com acordo com o governo que manteria o projeto, depois do entendimento entre o Senado e a Câmara, faz o entendimento com todos os líderes que o governo não vetaria esta matéria. vem a esta casa para ser apreciado o veto e por uma vez duas, três, ou seja, hoje diz que só de 30 em 30 dias pode-se rever veto e o Senado Federal entendo do momento político mas de repente faz um entendimento e não bota senadores aqui e os líderes dizem que não vai votar o senador aí vai fazer um novo projeto para tentar em 30 dias poder tentar votar para não votar o veto. Sinceramente, nós deputados federais passar 12 anos nessa casa e de repente e de repente nem o veto temos direito de poder apreciar, derrubar ou até manter mas claro que manteria obviamente esse veto será derrubado no plenário por quê? antes se construía municípios de mil habitantes dois mil, três mil, quatro mil habitantes esta regulamentação do Senador diz no máximo o Brasil poderá chegar depois de um plebiscito 180 municípios qual é a disputa que vai ter o povo lá embaixo em Alagoas por exemplo tem municípios que a sede é menor do que um povoado é justo que esse povo não tenha os serviços públicos por que não ter vereador prefeito e daí a democracia tem preço democracia tem preço e a democracia é eleger vereadores prefeito se tiver que votar com marca por que não? mas o que não pode é nós se calarmos aqui diante de quando se vem um veto aqui a gente não pode votar lamentavelmente gostaria de pedir o máximo que se já determina que são 30 dias que nós possamos senador tem toda prerrogativa o senhor porque foi o senhor que há 12 anos trouxe para essa casa a regulamentação e eu sei que sua competência fará a gente dentro de 30 dias resolver esse problema na casa muito obrigado senhor presidente senhor presidente não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento o meu estado de São Paulo